Pergunta do Thiago Gomes. Nunca tomei hormônios. Oxandrolano é uma boa para o primeiro ciclo? Alguma outra sugestão? Seus vídeos têm me ajudado muito. Grande abraço para vocês e equipe. Vai, seus vídeos têm ajudado muito o menino, então dá a sua opinião. Segundo, eu vejo muito, inclusive nosso amigo, grande médico, doutor Lucas Caseri, recentemente apresentou alguns artigos mostrando que oxandrolona é o hormônio com maior número de estudos científicos validados, com maior nível de segurança. O problema é que eu não gosto de um hormônio derivado do DHT como oxandrolona para homens, principalmente se ele passar de oito semanas, porque vai prejudicar a libido dele. Ele vai ter alguns problemas, pelo menos isso na grande maioria. Então, para homem, para um primeiro ciclo, para mim, é testosterona. Em low doses, é testosterona, não oxandrolona. Ele está falando que é o primeiro ciclo dele. Isso, eu já vou emendar com a pergunta do Otávio de Martini aqui, que também mandou no superchat. Tenho 23 anos, um ciclo de oxandrolona, 20 miligramas de 12 em 12 horas. E estou fazendo tudo com acompanhamento médico, nutre. O único colateral que senti foi a libido para baixo. Então, está aí o que eu falei, entendeu? Seu médico chegou, mas seu médico quer você num shape, não quer você transando. Ou quer você transando com a bunda, sei lá. Essa é a minha opinião, a sua opinião, Adam. Eu concordo com você, cara. Tipo assim, apesar de a gente ter amigos nossos que defendem um protocolo que está ficando muito famoso entre alguns atletas, que é o Deca Only, por exemplo. O que é Deca Only? Deca Only é o uso único e exclusivo de nandrolona. Mas aí você vai jogar sinuca com corda, cara. Porque a Deca... A Deca, ela já mexe com a libido, cara. Sim. Deca Only é tipo Only Shape. É, então... Nada de sexo. Na verdade, eu penso o seguinte. Tipo, eu jamais faria, pela verdade. Mas, pelo menos, os usuários que fizeram esse tipo de protocolo não relataram alterações na função sexual. Não posso garantir que sim ou não. Mas eu compartilho da mesma opinião, eu acredito que o Gabriel também, de ciclo para homem, testosterona é base. Também acho que testosterona é base. Pode ser uma dosagem mais reduzida em relação aos outros andrógenos, né? Que comporam o ciclo. Mas, ainda assim, é a base principalmente pela questão fisiológica. Libido, ereção, driveness. Tudo que está associado à testosterona no nosso organismo. É... Agora, por exemplo, que nem o menino falou, ele estava usando 40mg de óxido por dia. Em primeiro lugar, isso não é um ciclo para iniciante. Tá? Para quem acha que 40mg de óxido por dia é uma dose baixa e que para homem é muito pouco, me desculpa. O Gabriel já trabalhou com o James também, eu trabalho com o James atualmente. James Bond se preparou com 40mg de óxido por dia. Caramba! Teve outros hormônios? Teve, mas só que falar que 40mg de óxido é um ciclo fraco... Põe o tamanho do James Bond aí, para a galera ter uma noção. Um dos maiores atletas do Brasil de tamanho. É um ciclo fraco? O ciclo fraco é escambau. Não é não. O ciclo fraco é escambau. É um ciclo muito bom. É um ciclo muito bom, sim. Eu acho que é um primeiro ciclo. E para a mulher, então? É muita coisa. É um exagero. Olha que legal. Que informação interessante. Aí, ó. The Big James Bond. Grande, meu amigo. Irmão, saudade de você. Mano, ele está com 140kg. Não, o James Bond é incrível. Atleta profissional. Incrível. E tranquilinho, né? E arquiteto. Um amor. Um amor. Arquiteto. Um amor de criança. Você já pensou a esposa, né? Fala assim, para o marido. Ó, contratei um arquiteto. Fala lá ver um apartamento. O cara chega. Chegado desse jeito, meu amigo. O cara chega lá. Olá, tudo bom? Meu nome é James. Chegado desse jeito. Está esperando um cara com as calças grudadas na canela. É o James Bond. De regata e bermuda. Rasgando tudo. Oxa, não. Deixa eu arriscar. Oxandrolona. Não, então. Então. Meu primeiro ciclo também fico com testosterona. Também fico com testosterona. Primeiro, as pessoas gostam do oral porque, pá, primeiro ciclo eu não vou me furar. Só que, você vai inibir teu eixo de qualquer jeito. Sim. Não existe essa de que, ah, porque é oral, porque é oxandrolona, não inibe eixo. Não existe isso. Tem um estudo que fala que 5 miligramas de oxandrolona não inibir eixo. Você viu esse estudo? O doutor Lucas Cazelli postou esse estudo. Não inibe o eixo, mas também não vai ter efeito anabólico para o significado. É isso que eu entendo. Aquilo que não inibe o eixo não vai ter um efeito suprafisiológico. Exato. Você está continuando a produzir, então para quê? Então não mexe em nada. Sim. Não mexe em nada. O cara fica felizão, né? Ele fica felizão. Não, mas não estou inibindo o eixo. Meu amigo, você não está inibindo o eixo, você não está fazendo a química acontecer. Mas aí que está o ponto. Aí que está o ponto. E que o pessoal não acredita e existe. A porra do efeito placebo. Filha da puta começa a tomar 5 miligramas de oxandrolona. Ele não fura a dieta. Ele não fura a dieta. Ele faz cardio. Ele não sai para beber. Ele faz cardio. Ele treina intenso. E aí vem falar que foi 5 miligramas de oxo fez efeito. Aqui que foi isso. É dieta do HSG. É mesmo, mesmo. Dieta do HCG. E é melhor ainda. Porque aí você tem o efeito da agulha. A pessoa se fura. É. Aí ferrou, né? Eu sou underground. Eu não vou me furar à toa. Eu vou fazer a dieta certinho. Exato. Ou então pior ainda, né? Para ser mais vira-lata ainda, a porra do GH. Não, agora eu estou tomando GH. O negócio é caro. Só que aí ele senta na mesa, o cara oferece o lanche. Não, eu estou tomando GH. Tem que valorizar meu dinheiro. Mas isso aí, bons tempos quando as pessoas eram assim. Pensavam assim. Hoje em dia é, porra, estou tomando GH, posso comer o que eu quiser. Exato. Que eu não vou ficar gordo. Aí o cara... Não, mas aí que está. O cara pensa isso hoje se ele tiver uma boa consciência. Aliás, pensava daquele jeito se ele tivesse uma boa consciência. Por quê? Ele acreditava realmente que aquele 1 UI de GH antes de dormir subcutâneo vai fazer grande diferença. Mal sabe ele o que é que um GH bem aplicado em quantidade ideal e por outras vias de administração fazem num shape. Porque, gente, vocês têm que entender uma coisa. Existe... O Gabriel também é especialista nisso. Que é um conceito da farmacologia que é a farmacocinética. Certo? Que estuda os processos de absorção, distribuição de uma droga no nosso organismo. Conceito básico. Toda droga que é aplicada dentro do compartimento vascular, artéria ou veia tem biodisponibilidade de 100%. Você não tem perdas nos processos de absorção. Você não tem perdas nos processos de absorção.